Na cidade vizinha de Caratinga, um rapaz está na mira da Polícia Federal. Os policiais dão sequência à investigação para saber se houve crime de abuso sexual infantil. Segundo as investigações, o suspeito tem 21 anos. A ação resultou na apreensão de celulares, computadores e mídias de arquivos de informática em Caratinga. Os materiais possuem imagens e vídeos com conteúdo de exploração sexual infantil. O trabalho faz parte da Operação Guardiões da Infância, que foi deflagrada pela Polícia Federal de Patinga. Segundo o chefe da Delegacia da Polícia Federal no município, a ação visa combater na região o crime de abuso sexual infanto-juvenil na internet. De posse dessas informações é instaurada uma investigação visando localizar a pessoa que está acessando, compartilhando, armazenando ou até mesmo produzindo esse conteúdo que é alusivo à exploração sexual infantil. É um crime grave e repulsivo. Então a polícia tem atuado nisso aí. E nesse caso, a Polícia Federal de Patinga localizou aqui na nossa região, tivemos localizado aqui na data de ontem, no município de Caratinga. Então realizamos a operação ontem visando esclarecer a prática desse crime. Segundo a Polícia Federal, os materiais foram apreendidos na residência de um suspeito de 21 anos. A pornografia infantil é crime e fere os direitos da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal e também no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem armazena, publica ou divulga nas redes sociais materiais de pornografia infantil pode pegar de 4 a 8 anos de prisão. São diversos crimes que são previstos aí, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos 240, 241, 242. As penas também variam, elas são penas relativamente altas, de 4 a 8 anos, 5 a 8 anos de prisão, podendo ser majoradas, aumentadas aí de acordo com as circunstâncias que forem observadas, em cada infração penal, dependendo do volume, da gravidade ali da prática daquela infração penal. Então, essas penas podem ser aumentadas e, além disso, a prática reiterada dos crimes também, já que isso é praticado de forma constante, ela também leva a eventual soma ou agravamento dessas penas. Em Patinga, o combate à pornografia infantil é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As ações têm sido intensificadas diante do aumento de casos de exploração sexual infanto-juvenil. Que tipo de ações que o Conselho tem trabalhado para alertar a população, para não deixar o silêncio aí, imperar aí na sociedade e fazer as denúncias? É, é na conscientização mesmo, né? Hoje nós temos aí as redes sociais que requerem ainda mais cautela, o diálogo com o seu filho, eu acho que é interessante saber que aquela mudança de comportamento pode estar sendo fruto de uma violência sexual, né? O que que seu filho está fazendo diante dos computadores, dos celulares, das redes sociais? Isso aí também é muito importante. Então, é mais no sentido de conscientização por parte da população para esse crime que tem assolado aí a nossa sociedade, que é a violência sexual de crianças e adolescentes. Quais canais para denúncias? É, a gente recomenda sempre centralizar no Disque 100, né? E além deles, tem também o telefone do Conselho Tutelar, que é o 3829-8433. E lembrando que as denúncias podem ser anônimas, né? Você não precisa estar se identificando e que diante de um simples indício suspeita de violência sexual ou de situação de divulgação de material, armazenamento de material pornográfico, você já deve fazer a sua denúncia. Obrigado. Obrigado.